Lili, posso jogar? Não, vou tirar a piscina agora. O que a gente vai comer, Lili? É você, Lili! Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Olha como a pessoa tá começando o vídeo super super, né? Acabei de tomar banho, mas hoje nós vamos ter o meu bebê decide. Meu bebê agora crescendo, já tem dois anos. Então a Elisa vai decidir o nosso dia. E falando, não vai ser mais ela escolhendo assim no detalhinho, né? Nas coisinhas igual a gente fazia antigamente. A gente vai perguntar a ela o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer. E vocês vão acompanhar agora, vocês vão amar. Porque a Elisa tá muito faladeira. Já dá o seu gostei aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixa eu correr, trocar de roupa, descer pra começar esse vídeo. O que você decide? O que você vai tomar de café da manhã? O que você vai comer agora? Vou comer geleia de bocadão. Ah não, geleia de mocotó, pai. Tem geleia de mocotó, pai? Ainda bem que tem, né? Vou lá pegar então pra você. Tá bom? O que o mamão vai comer? Olha lá, o que o mamão vai comer? Você não vai comer geleia de mocotó. Você vai comer comida. E pronto, vai ter que comer comida, Kaique. Bye. Descendo a irmã, tá ali comendo comida. O que você tá comendo? Escondido. Escondidinho de frango que o papai fez ontem. Foi de boa. Tá boa? Eu fiquei linda. O quê? Eu fiquei linda. Você ficou linda? Quer pose? Quer pose? Ah, olha a pose dela, gente. Olha isso, essa bailarina linda, bagunceira. Aí, ó, o papai trouxe. Hum, que delícia. Kaique já tá desesperado ali, gente. Não falei nada. Tá falando toda hora aí. Vai, fala. Não falei nada. Fala o que você quer perguntar a ela. Pode jogar. Ele pode jogar videogame, filha? Vai fazer um vídeo no YouTube de maquiagem? Ah, então tá. Então senta ali pra gravar. Vem gravar aqui pro YouTube, então, a maquiagem. Olha lá, o papai vai te ajudar. Aqui, ó. Tô gravando. Virei bisomem. Virou lobisomem? Fez uma maquiagem de lobisomem? Ai, o lobisomem vai me pegar. Ai, é a Lili. Ai, é a Lili, gente. Não tem maquiagem de lobisomem, não. Ai, que linda. Mas a coisa vai ficar que é princesinha. Quem vai ficar princesinha? A mamãe. A mamãe? Ó, o mamão. Lindo demais. A coisa fofinha que é princesona. Ana. Ah, pra eu te transformar em princesa Ana? Cortar. O tom, bem bonito. Muito brilho. Desparra lá. O olho de princesa Ana. Bem bonita. Pronto. Tá princesa linda demais. Agora vamos prender o cabelo? Vai ficar mais princesa linda? Posso? Eu amo. Eu amo. Amo. Num nível hard. Maria Chiquinha. Sério. Nem sei como é que tá, porque eu não tô olhando aí na frente. Tá um pouquinho torto, mas tá bom. Por que você é a vida? Não, eu sou a Lili. Eu sou a princesinha. A princesinha chatinha. A princesinha chatinha não. Você é casa de maluco, gente. Minha ajuda. Ai, meu querido. Escote. Escote o caíca. O caíca, cadê o caíca? Ela tomou um susto. Cadê eles, gente? Essa é uma fada gostosa, né? Gostosa. Vou abraçar ela. E ela fala? E ela fala? Dormiu. Olha, o bicho tá ferrado. É lindo esse bebezinho, filho. Segura ele. Segura o mamazinho. Ele quer o mamazinho. Ah, pra eu segurar o mamazinho dele. Toma. E ela? Tá lindo. Vai ter um bambuinho. Tá fedendo, seu sovaco. Tá fedendo, seu sovaco. Você vai cheirar, filha? Tá brava aí. Tá bom. Tô bom. Tá bom. Tá bom. O seu aí? Cocó. Quem vai trocar sua fralda? Você? Não. Quem é que vai tirar o cocô da Elisa? Papai ou mamãe? Papai. Uhul! Não, não, não. Deixa eu falar o primeiro. Não. Ah, você tinha falado o papai, Elisa. Vou lá pegar a fraldinha, tá? A pegadinha do malandro. A fralda só tem xixi. Aqui, ó. Só tá cheia de xixi. Não tinha cocô aqui. Eu falei até nos stories que a gente tá num processo de desfraude. Só que tem momentos, por exemplo, na hora dela dormir, eu coloco fraldinha nela. Aí tem momentos que ela pede pra colocar fralda e eu coloco. Então a gente meio que tá respeitando o tempo dela. A maioria das vezes ela fica sem fralda, só de calcinha e tudo mais. Mas, às vezes, ela tá de fralda principalmente pra dormir. Ela foi lá pedir calcinha pro Kaique. Ela pediu fralda, né? Ela não pediu calcinha. Pediu calcinha. Eu escutei fralda? Foi calcinha de não sei o quê, que eu não entendi. Você quer titinho? Ah, tu tá cansada? O ventinho tá muito bom e você quer titinho. Mas nem calma, minha filha. Porque ela acelou no ar. Um pouco, papai, traz carregado. Traz carregado, tá, pai? Pediu que tá sendo uma ordem, né? A folga. O que que você quer fazer? Banho de piscina, massinha. Mas massinha não tem. Banho de piscina tem. Olha, eu gosto da piscina essa parte. Então vai limpar a piscina, Ezequiel. Porque ela quer piscina. Até que eu conheci essa parte de piscina. É legal. Tá limpando? Olha que ela tá com a sujeirinha ali embaixo. Ele vai limpar. Gente, tem um vídeo no canal da Ezequiel que ele ensina como que ele limpa a piscina. Bem legal, né, irmão? Pra quem quiser aprender a economizar din-din. Limpando a sua própria piscina em casa. Quem tem piscina, né? Enquanto a piscina tá sendo limpa, o irmão pode comer? Minha história. Obrigado, papai. Elisa. Seu irmão quer comer. Ele pode? Ele pode, sim. O que que ele vai comer? Espera, Kaique. Geladeira. Vai comer o que na geladeira? Vai comer cupcake. Vai comer cupcake, Kaique. Não tem cupcake. Ih, não tem. Cupcake, não. Não tem cupcake. O que o mamão vai comer, então? Biscoito. Então vai comer biscoito. Biscoito tem. Aí o Ezequiel tá ali, ó. Já encaixando o bagulho lá pra aspirar a piscina. Ainda bem que tá calor. Já pensou se ela inventasse de ir pra piscina no frio? Não tem tirada, não. Tá quentinha. Vai lá, então. Vai lá, então. Vai. Vai. Tá quentinha? Vai. Vai pra o mamão pular? Sim. Dela. Vai, pula. Um, dois, três e já. Ai, foi de gelada. Me boiou. Me boiou. Ai, também? Eu vou? E as chitinhas? Prendi meu cabelo pra entrar e agora eu vou entrar. Meu Deus do céu. Por que que aqui fora tá calor, Kaique? Por que que aqui fora tá calor e aqui dentro tá muito gelado? A Elisa, gente, abandonou a gente na piscina e foi lá brincar de comidinha. De maquiagem, de não sei o que. Arrancou a roupa dela de biquíni, tá pelada. Ah, quer saber? Mãe, posso? Vai? Lili, 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 Lili. Pode jogar? Não, eu vou tirar a piscina agora. A gente pode sair da piscina? Sim. Eu posso? Eu caí. Você saiu? Eu saí, sim. E a mamãe pode sair da piscina? Mamão, pode sair da piscina? Não. Então todo mundo vai sair da piscina, tá? Mamão, pode jogar? Não. O que que vamos fazer, então? Milho. Vai fazer milho? Eu não vou, não. Nem sei fazer milho. Bom, tá liberado, né, Elisa? Sai da piscina? Sim. Uma, dois, três, sete, oito, nove, dez. Uhul! Deixa eu pegar aqui. O que que eu vou comer de papá? Eu não sei. Ai, eu quero ir. Você não sabe o que eu vou comer? Mas você é que tem que decidir. Vamos dar opções a ela, então, já que ela não sabe. Pois é, o Kaique decide, né? Vamos pensar. Se o povo colocar muito aqui embaixo a hashtag Kaique decide, a gente grava um Kaique decide. Por favor. Gente, só vai ter coisa boa. O que que a gente vai comer, Lili? É mofeira. Eu pego três coisas e ela falou que ela quer. Eu pego, gente. Tá bom. Essa daqui vai ser... Tem que opção? O que? Tem que pedir. Pizza? Pizza? Pizza. Pizza, 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 pizza. Então a gente vai comer pizza? Sim! Piquei que não! Pizza, 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 pizza. Ai, chega. Tô na coluna Tá velho, tá idoso já Meu Deus Fala só Elisa, fala só Não, ela que tem que decidir Para de manipular Elisa, ele pode jogar? Pode? Só um pouquinho? Olha pra cá Fala se o Kaique pode jogar Mas pode Já era Vai pegar meu celular pelo menos? Ela tem que deixar Ele pode pegar o celular dele? Pode Ah Eu ganhei Eu 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 Parem 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 Faz as pazes Não Faz as pazes agora Tá Beijinho Chegou a festa Uhul Acabou de pegar ali Vai passar em tudo Na caixa Isso aqui é qual? De franguinho Ou de calabresa De linguiça De Amarela De linguiça De linguiça Quer ver Big Brother? Quero ver bebê É gelinho Elisa, posso botar na televisão Big Brother? Nem quero Que princesa Nem quero ver princesa na TV Posso ver Big Brother na televisão? Não quero De princesa De princesa, mãe Já falou Mas e aqui Eu trouxe o que aqui? Gente, eu trouxe aqui chocolate pra gente A gente pode comer? E vamos dar tchintim? Vamos dar tchintim? Tchintim É, cara Porque ela também quer É A sua casa da barba é muito linda A mamãe ama a sua casa da barba Eu não sei quem brinqueira Na minha casa da barba Eu venho Meu Deus Você quer brincar? Então venho Nem falei que eu quero Onde que você vai dormir? No quadro da Elvino? No quadro da mamãe? Na quadro da mamãe? Eu tô brincando Na minha casa da barba Ela não quer dormir agora Ela tá brincando Eu vou girar Eu vou girar Eu vou Fica linda É mole, mãe? Ontem você girava aquilo chorando com ela na barriga Aí ela tá ali agora Rodando Aí a mãe fica assim Com o olho cheio d'água Olha as ideias que a outra arrumou Mostra, vira aqui Deixa eu mostrar Olha, vira Não, basta Isso Olha, gente Já aconteceu com vocês isso? Especial de 3 milhões Pintou o cabelo de azul É É isso, Keice? Especial de 3 milhões? Não, não Caguei com o setor Tua mão Estourou Eu prendia o cabelo com a caneta Aí a caneta estourou na minha cabeça E na hora que eu tirei Eu vi Sujo de tinta de caneta Falei, que merda é essa? E esse foi o especial de 3 milhões? Explodiu a caneta aí no seu couro cabeludo Será que eu vou manchar meu cabelo? Não sei Vai fazer o que agora? Vou lavar o cabelo É só hora Acabou que a Elisa não me esperou Não é mesmo? Gente, meu cabelo Aqui mostra, Zequiel Você saiu Saiu sim, ó Deu sorte, ó Tava uma manchona aqui No seu couro aqui É E eu lavei umas 3 vezes meu cabelo Só que eu fiquei um pouco desesperada Porque eu fiquei pensando lá Tipo, quem vai olhar pra mim? Quer dizer, que ela troca a Elisa no quarto E quem ia olhar se tinha saído realmente, né? Aí Eu pensei que tinha nada Mas quando eu abri Sujou até meu Enfim Consegui sair Aí como eu tô com preguiça de secar o cabelo Eu vi uma dica no Instagram De que se fazia trancinhas assim com o cabelo molhado Quando ele secar e soltar Ele fica todo frisadinho Aí eu fiz o teste pra ver se vai dar certo O que? Tá manchado? Ai... Tá vendo aí? Eu tô com algumas manchas no cabelo Mas enfim Aí se der certo Vocês vão ver lá no meu Instagram Meu cabelo frisadinho E eu vou mostrar lá A diquinha Enfim É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Mas a Elisa não me esperou Então não deu pra gente fazer Mas ela decidiu Não, ela acabou dormindo Ela decidiu dormir, na verdade Dormiu Ela pediu pra eu ficar com a minha história E a gente inventa a história Até ela pegar no sono Aí você contou a historinha pra ela Deu uma má e ela dormiu E ela dormiu com a Zequiel Coisa que ela não dorme Ela costuma dormir comigo, né? Tipo, só quando eu viajo Que ela dorme com o pai, né? Aí ela já veio e deitou O Kaique foi dormir Aí ela deu boa noite pro Kaique Aí deitou na cama e me chamou Aí pediu pra eu voltar a história Aí depois pegou no sono E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Clica muito no gostei Comenta aqui embaixo Se você quer mais um Elisa Decide Ou se vocês querem o Kaique Decide Comenta aqui que o que tiver mais comentário A gente vai fazer, né amor? Exato E se você quiser dos dois Você coloca a hashtag os dois Kaique Decide E hashtag Elisa Decide É, pode ser Nossa, imagina Eu vou virar do avesso isso aqui E é isso Beijo E até os próximos vídeos Bye